Hahahaha Passaram apenas alguns dias E as pessoas já estão a esquecer de ti E eu focar-se mais em mim Hahahaha 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 Bom trabalho amigo Aqui tens o teu diploma Vejo-te depois Eu estou livre Agora tu vais ser O principal Objetivo da Fanbase Socorro Hahahaha Hahahaha Passaram apenas alguns dias E as pessoas já estão a esquecer de ti E eu focar-se mais em mim Hahahaha 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 Bom trabalho amigo Aqui tens o teu diploma Vejo-te depois Eu estou livre Agora tu vais ser o principal objetivo da Fanbase Hahahaha 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 Tchau